O PPM votou convictamente esta iniciativa do Partido Comunista porque nós acreditamos que o regresso da anualidade dos concursos serve os professores, servem as escolas, as famílias e, sobretudo, que é a nossa principal preocupação, os alunos. Porque, evidentemente, quando são criadas as condições ótimas para que os profissionais possam desempenhar o seu sentido de missão, a sua profissão, com uma motivação assente na justiça da forma como são tratados pelo sistema, é evidente que todos têm a ganhar. Eu devo dizer também, em relação ao sentido de voto que o PPM teve nesta matéria, não tivemos qualquer preocupação do ponto de vista tático. É evidente que se tivéssemos uma preocupação tática ou eleitoralista, evidentemente iríamos remeter esta questão para o programa eleitoral do PPM. Como alguns partidos, nomeadamente o Partido Socialista, teve a tentação de fazer nesta matéria. Mas não foi essa a nossa motivação nesta matéria. Nesta, como em todas as áreas, o que nos preocupa é resolver as questões concretas que precisam de ser resolvidas, sem preocupações táticas, sem preocupações estratégicas, tendo como única preocupação o bem comum e a resolução deste tipo de questões. Para terminar, Sra. Presidente, dizer o seguinte, denunciei um caso concreto de uma atitude bárbara que a legislação contempla em relação às senhoras professoras, em relação às situações das senhoras professoras que estão grávidas e que são, ainda por cima, em situações de gravidez de risco, que são obrigadas a deslocar-se em situações absolutamente inaceitáveis. Isto é um comportamento, isto é algo medieval, é algo inacreditável. Estou absolutamente convencido que 99,9% da população dos Açores desconhece este tipo de situações. Mas a partir de hoje já sabem que esta situação não pode manter-se. Esta é uma situação que tem que ser alterada, porque senão é uma barbárie. Isto é uma barbárie. É algo medieval, é algo inaceitável ainda para cima. E eu faço essa justiça. Faço essa justiça ao Partido Socialista. Não me custa fazer. O Partido Socialista esteve na batalha pela dignificação das mulheres, muitas vezes na linha da frente. Mas neste assunto em particular não está e não é admissível. Senhor Secretário, sei que sei, sei, e é no sentido construtivo que lhe vou dizer, vou lhe fazer esta referência. Sei que tomou devida nota. Eu considero que esta questão tem que ser resolvida antes da alteração legislativa. No próximo concurso, estas regras não podem vigorar. Há que apresentar, há que criar situações, situações de ponto de vista burocrático, para que as senhoras professoras não sejam submetidas a esta situação. Há que criar as condições burocráticas, que isto é uma questão burocrática, para que as senhoras professoras não sejam colocadas neste tipo de situação. Isto é uma questão civilizacional. É uma questão civilizacional. E eu deixo, em último lugar, este apelo. Termino dizendo, é um sentido de justiça que esta alteração, a avaliação está feita, os senhores já fizeram, pura e simplesmente empurraram esta questão para um processo eleitoral e, na minha perspectiva, agiram mal. Não serviram os interesses dos açorianos, não serviram os interesses dos alunos dos Açores.